Olá, Rodolfo Nascimento aqui e na dica de hoje é o seguinte, como que você pode fazer para poder vender, ou seja, para poder oferecer um processo de consultoria sem a necessidade de desenvolver anúncio? É bem verdade que eu te recomendo que você faça anúncio porque você consegue controlar a demanda do seu serviço, ou seja, quando você anuncia você consegue entender, ou seja, todo anúncio que eu faço em uma plataforma X eu consigo de repente o retorno Y, e aí você consegue aumentar ou diminuir a sua verba, contudo, não necessariamente significa que a todo instante você precisa sempre desenvolver anúncio, mas você vai perceber que na maioria das vezes você vai conseguir fechar excelentes contratos de consultoria ou processo de coach sem a necessidade de desenvolver um anúncio, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Bom, a primeira coisa que você precisa ter é ter muito bem afinado o seu discurso de elevador, aquele famoso elevator pitch, porque isso, ou seja, esse será o mecanismo, será na realidade uma das primeiras ferramentas que você terá que utilizar para poder alcançar essa façanha, legal? O segundo ponto você deve entender que você vai precisar frequentar eventos, de repente frequentar palestras, que tem o seu, que na verdade são lugares onde estão os seus clientes ideais, e geralmente eles estão presentes em eventos, eles estão presentes em palestras, lógico, correlacionadas com a sua área de atuação. E nada, obviamente, impede de você, de repente, fechar um contrato de processo de coach ou um contrato de consultoria dentro de um café. De repente você pode chegar dentro de uma cafeteria e você observa que a mesma está muito cheia, mas tem apenas um único lugar onde tem uma pessoa que está lendo um determinado livro, e você pede licença e fala, licença, você poderia sentar aqui, está ocupado, tem alguém aqui presente, a pessoa vai falar não. E de repente aquela pessoa está lendo ali, de repente, aquele livro, e aí você pode se apresentar, puxar de repente algum assunto, e você vai ter aquele momento que você vai falar, olha, para a pessoa, olha, o que você faz? A pessoa, de repente, por educação, ela vai te responder, mas não automaticamente pode ser que ela te pergunte também o que você faz. E aí, obviamente, você terá que ter lá o seu discurso muito bem afinado, como por exemplo, olha, eu sou consultor de marketing digital, eu ajudo profissionais e empreendedores a aumentarem a sua receita, ou seja, o seu faturamento, por meio de processos e estratégias de marketing digital. E a pessoa pode falar, nossa, legal, inclusive eu tenho um escritório de advocacia, e eu gostaria de fazer uma aquisição de novos clientes, porém o regulamento não permite que eu venha a fazer algumas estratégias de marketing digital. Aí você pode falar, olha, mas existem alguns processos, XYZ, que você pode fazer. Obviamente a pessoa vai falar, fale-me mais. E aí você vai desenvolver, e pode ocorrer, de naquele exato momento, você fechar um contrato da melhor forma possível. E um contato, um contrato rentável. Lógico, dependendo da sua área de atuação, se você é um coach, se você de repente é um consultor, você precisa ter o seu discurso de elevador muito bem afinado para quando chegar essas oportunidades, e muitas das vezes as oportunidades surgem o tempo todo. Tudo que você precisa ter é muito bem alinhado. Na realidade é muito bem afinado ali o seu discurso, porque você vai perceber que quando esse momento chegar, você vai ter o discurso certo para o momento exato. Legal? Bom, se você gostou dessa dica, já deixa aqui o teu like, se inscreva-se aqui no canal, para que toda vez que publicar um vídeo, você possa ser notificado de primeira mão pelo próprio YouTube. Ok? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.